Senhor Presidente, senhores parlamentares, começa nesta sexta-feira, dia 4, uma das mais pitorescas festas de origem italiana em venda nova do imigrante no Espírito Santo. Trata-se da festa da polenta, que neste ano de 2019 terá como tema central a culinária da imigração italiana. A festa é realizada há 41 anos no Estado, revivendo os costumes do início da chegada das famílias de imigrantes italianos em venda nova do imigrante. Essa cidade está localizada a 114 quilômetros de Vitória. Essa festa conta, em média, com 60 mil pessoas e os destaques para o grande queijo, o famoso tombo da polenta de 1.200 quilos. Muito obrigada, senhor Presidente, e convido a todos a participarem. Um abraço.